O Saber Direito desta semana é sobre controle de constitucionalidade. Apresenta a teoria geral, controle difuso, controle difuso 2, controle concentrado e controle concentrado 2. O professor é o promotor de justiça Samuel Salles Fonteles. Agora, no Saber Direito. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso último bloco do programa Saber Direito. Nós estamos examinando o controle de constitucionalidade pós-código de processo civil de 2015. O meu nome é Samuel Fonteles, eu sou promotor de justiça e professor de direito constitucional. Na nossa última aula, nós investigamos o fenômeno da inconstitucionalidade por omissão. E, na ocasião, eu diferenciei o mandado de injunção como instrumento do controle difuso voltado a solucionar o problema do impetrante da adim por omissão como instrumento do controle concentrado vocacionada a corrigir o ordenamento jurídico. Pois bem, quais são os efeitos de uma decisão proferida em adim por omissão? Primeiramente, vamos exemplificar, para que você possa compreender com exatidão a diferença entre as duas. Eu dei o exemplo do aviso prévio, podemos continuar a trabalhar com esse exemplo. Hoje, já existe uma lei fixando o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, mas esse exemplo pode nos orientar em termos práticos, em termos didáticos. Suponhamos que essa lei não existisse até os dias de hoje. A de impromissão se limitaria a comunicar, olha como o verbo é singelo, cientificar quem de direito acerca da inconstitucionalidade por omissão e da necessidade de elaborar a norma faltante. Perceba que a própria Constituição reduziu muito o papel da adim por omissão, porque o provimento do STF na adim por omissão, ele não é de cunho mandamental. Ele não vai mandar, ele não vai ordenar, ele vai, mais uma vez, olha como é singelo, cientificar, cientificar, isso é muito suave, isso é muito delicado. Você cientifica que a norma que deveria ter sido feita não foi. Ok, mas e daí? Até parece que eles que não fizeram não sabem disso. De modo que a adim por omissão tem sido um instrumento extremamente inócuo, deixado pelo Constituinte no combate à síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Extremamente inócuo. No mandado de injunção é diferente. Mas antes de falar do mandado de injunção, eu queria fazer uma única observação. A adim por omissão, ela pode ser ajuizada, não porque a mora adveio de um órgão do poder legislativo, mas porque a norma, porque a mora provém de um órgão administrativo. Nesta hipótese, até existe uma utilidade mais significativa, porque a própria Constituição permitiu que se fixasse um prazo de 30 dias para a elaboração da norma faltante, ou para a providência ser adotada. Então, em se tratando de órgão administrativo, para que faça em 30 dias, aí se percebe uma utilidade mais concreta. Agora, cuidando-se de inércia de órgãos do poder legislativo, em boa verdade, a adim por omissão, não tem dado bons préstimos para o controle de constitucionalidade brasileira. Porque ela tem se comportado, podemos assim dizer, como um mero atestado, uma mera declaração de ineficiência do poder legislativo. É para isso que ela tem servido, para testar a inoperância, ou a mora, ou a inércia do poder legislativo. Por exemplo, foi proposto um adim por omissão, em razão do artigo 18, parágrafo 4º. O artigo 18, parágrafo 4º, ele estatui que a criação de municípios dependerá de um estudo de viabilidade municipal, se esse estudo de viabilidade municipal for favorável de uma consulta plebiscitária, se essa consulta plebiscitária for favorável de uma lei estadual, porém, essa lei estadual só pode ser feita no prazo fixado em lei complementar federal. A má notícia é que a lei complementar federal nunca existiu. Pelo menos depois da Emenda 15. Nunca foi feita, até os dias de hoje. Até a Emenda 15 era possível brotar um município no nosso fértil território brasileiro. Depois da Emenda 15, os estados foram esterilizados. Os estados não podem mais fazer com que frutifiquem municípios nos seus territórios. Ou, em outras palavras, nenhum município mais pode nascer depois da Emenda 15 à Constituição. Porque, além do estudo de viabilidade municipal do plebiscito e da lei estadual, é necessária uma lei complementar federal que nunca foi feita. De propósito, claro, movimentos emancipalistas clamaram pelo advento dessa lei que nunca foi feita. Nesse contexto, foi proposta um adim por omissão. E o STF disse, de fato, existe uma inconstitucionalidade por omissão. De fato, o Congresso tem que ser cientificado disso. Foi cientificado e não fez nada. O que gerou problemas, como municípios putativos, municípios que nascem ao arrepio da Constituição e que depois precisam ser convalidados por meio de emendas à Constituição. Esse é o problema. Então, estou só lhe mostrando a ineficiência da adim por omissão no combate à síndrome da inefetividade das normas constitucionais, no combate à inconstitucionalidade por omissão. Você já entendeu a adim por omissão. Agora, vamos falar um pouco do mandado de injunção. O mandado de injunção, ele deve solucionar o problema do impetrante. O impetrante, ele pensa em si. Quando ele impeta o mandado de injunção, ele quer fruir o direito obstaculizado pela omissão. Ele não quer corrigir o ordenamento, mesmo que queira, por utopia, por solidariedade, por fraternidade, por empatia, ou o que quer que você chame. Mas a verdade é que o mandado de injunção é um instrumento do controle difuso. Ele serve para as partes do processo. Suponhamos, então, que seja impetrado o mandado de injunção. A pergunta que se nos afigura é qual seria o rito do mandado de injunção? Isso porque até 2016 não havia lei regulamentando o mandado de injunção. Você tinha uma lei, por exemplo, para o habeas data. Temos. Você tem uma lei, por exemplo, para o mandado de segurança. Você tem o código de processo penal que, de certo modo, regulamenta o habeas corpus. Mas você não tem lei, pelo menos não tínhamos até 2016, para o mandado de injunção. Como é que ele ia ser operacionalizado? Olha a ironia da vida. O remédio foi contaminado pela doença. A síndrome da inefetividade das normas constitucionais contaminou até o próprio mandado de injunção. A herança deixada pelo constituinte para combater a doença foi contaminada por ela. E aí, o Supremo Tribunal Federal, para solucionar isso, ele disse, aplica-se ao mandado de injunção, no que couber, o regramento do mandado de segurança, por analogia. Felizmente, a Lei 13.300 de 2016 foi publicada e agora o mandado de injunção, ele tem a sua própria lei de regência. Tá? Mas o que você que está em casa precisa saber são os efeitos de uma decisão proferida em mandado de injunção. Afinal, como é que o Supremo Tribunal Federal vai tapar buraco? Como é que o Supremo Tribunal Federal, sem lei, vai viabilizar um direito fundamental? Ou uma prerrogativa ou liberdade constitucional, uma prerrogativa inerente à nacionalidade ou à soberania ou à cidadania? Como é que o Supremo vai resolver isso na prática? Pois bem, várias correntes se formaram. A mais tradicional, a corrente do mandado de injunção 107 era a corrente não concretista. Não concretista porque o Supremo não viabilizava o direito no caso concreto. Se você quiser anotar no seu caderno, você pode colocar o seguinte, correntes referentes ao mandado de injunção, entre parênteses, efeitos da decisão. Item A, corrente não concretista, mandado de injunção 107. Nessa época, eu me lembro bem, 2005, até publiquei um trabalho na revista do Ministério Público nesse ano, lá do Ceará, sobre a inconstitucionalidade por omissão. E eu me lembro bem que esse mandado de injunção na época, segundo o STF, ele não servia para viabilizar o direito obstaculizado. Em outras palavras, ele não viabilizava o direito no caso concreto. Por isso que a expressão é não concretista. O Supremo entendia que, se ele viabilizasse o direito, se ele desse o aviso prévio proporcional sem a existência de lei, ele estaria ferindo a tripartição das funções. É como se Montesquieu estivesse se tremendo lá no túmulo. E aí o Supremo não permitia, não se permitia essa postura ativista. Eu já lhe disse que o Supremo de Moreira Alves é bem diferente do Supremo de Luiz Roberto Barroso. Pois bem, essa corrente tradicional ela foi deixada para trás. Hoje ela tem um valor histórico, mas o Supremo não trilha mais essa corrente. O tempo passou e o Supremo Tribunal Federal passou a proferir decisões concretistas. É a segunda corrente. Concretistas. Concretistas porque viabilizam o direito no caso concreto. Após o mandado de injunção 721, se a minha memória não me trai, o Supremo Tribunal Federal passou a pautar a sua conduta, a se comportar como Kessler chamaria de postura maximalista. Ele passou a ter uma atuação significativa e a viabilizar o direito no caso concreto. Só que duas perguntas se nos afiguram. Esse direito que o Supremo viabiliza no caso concreto, ele vale só para mim, em ti, ou para todo mundo? Esse direito que o Supremo viabiliza no caso concreto, ele resolve logo ou ele antes dá uma oportunidade do Congresso fazer o que não fez? Fazer o que devia ter feito? São duas questões. Cada uma delas vai originar uma nova corrente. Então, perceba que temos a corrente não concretista, que foi abandonada, e a corrente concretista. Dentro da corrente concretista, que é o item B do seu caderno, você pode ter um item B.1 ou B.2, organize como lhe aprovê. O importante é você entender, é você compreender que a corrente concretista é caracterizada pela possibilidade de viabilizar o direito no caso concreto. Professor, mas isso não fere a separação dos poderes? Não. Porque o poder constituinte originário tem poderes para excepcionar a si mesmo. Ele disse que os poderes são independentes harmônicos entre si. Ele disse que cada um tem funções típicas. Mas ele disse que o poder legislativo vai julgar o presidente da república no impeachment. Ele disse que o presidente da república vai editar medida provisória. Ele disse que o judiciário vai elaborar seu regimento interno. E ele disse que o judiciário vai poder julgar o mandado de injunção. Nesse momento, assume relevo você entender o que é injunção. Porque às vezes você está estudando direito constitucional, mas não sabe nem o que a palavra significa. O que é injunção? Qual o significado dessa palavra? O que é que significa mandado? Mandado. Não se confunde com mandato. Mandato é uma procuração. mandado é uma ordem. Ordem de quê? De quem para quem? Ordem de injunção. Injunção significa intromissão. Se meter. Intrometer-se. Injunção. Ordem de injunção. O nome é autoexplicativo. É o poder judiciário intrometendo-se constitucionalmente tolerado na seara do legislativo. É o judiciário intrometendo-se à luz de um permissivo constitucional ou de uma tolerância constitucional do legislativo. Pois bem, a corrente concretista admite que o judiciário viabiliza o direito no caso concreto. Mas eu formulei duas perguntas e elas merecem uma resposta. A primeira pergunta. isso é feito logo ou o Congresso vai ter uma oportunidade para legislar? Se você disser que antes de resolver o Congresso tem que ter um prazo para resolver, nós acabamos de acolher a corrente concretista intermediária, capitaneada pelo ministro Nery da Silveira e à época pelo então constitucionalista Alexandre de Moraes, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas se você me disser que o Supremo tem que resolver de maneira imediata, sem dar essa oportunidade para o poder legislativo, aí você já está afinado com a doutrina de Michel Temer e José Afonso da Silva, que já defendiam na ocasião que o poder judiciário deveria resolver logo, sem dar essa oportunidade. É a chamada corrente concretista direta. Direta porque é imediato. vai direto ao ponto. Por fim, se essa decisão ficar entre mim e ti, impetrante e impetrado, desde que você seja pessoa de direito público, porque não existe mandado de injunção contra particular, nós temos a corrente concretista, interpartes, individual. Mas se essa decisão vale para todo mundo quando o Supremo resolve o problema do aviso prévio para o impetrante, se isso vale para todo mundo, nós temos a corrente concretista geral, que já foi defendida pelo ministro Eros Grau. Eu apresentei todas as correntes. Vamos agora à nossa primeira pergunta dos nossos telespectadores. oposição do STF sobre a decisão no mandado de injunção. Olá, Tainara, obrigado pela sua colaboração, a sua pergunta é de todo pertinente. Eu acabei de apresentar todas as correntes do mandado de injunção, a não concretista, a concretista, concretista intermediária, concretista direta, concretista geral e concretista individual. E aí a Tainara nos perguntou de maneira muito pertinente, mas afinal, qual delas é seguida pelo Supremo Tribunal Federal? Ou numa linguagem para quem, como eu, um dia fez a opção de estudar para concurso público, qual é o gabarito da prova? Pode ser que você se pergunte, qual é a posição do Supremo Tribunal Federal? Afinal, o que é que se aplica? O bom professor, ele não dá um labirinto de possibilidades, ele aponta a resposta segura. Tudo bem que o direito é deontológico, ele não é uma ciência exata, mas estamos precisando de mais exatidão no direito. E é o que humildemente eu me proponho a fazer. Meus caros, sem titubear, o Supremo Tribunal Federal vinha adotando a corrente concretista direta. Após o mandado de injunção 721, se a minha memória não me trai, o mandado de injunção passou a adotar a corrente concretista direta. Só que tem um detalhe, a lei 13.300, pelo contrário, não acolheu a corrente concretista direta. Então, até o advento da lei 13.300, 2016, o Supremo vinha acolhendo a corrente concretista direta. Ocorre que a recente lei de regência do mandado de injunção, ela sacramentou aquela corrente do ministro Nery da Silveira, jurista lá do Rio Grande do Sul. Ela estabeleceu que, como regra, pelo menos, há de ser dada a oportunidade para o poder legislativo fazer a norma. Então, eu tenho uma firme crença, uma legítima expectativa de que o Supremo, que é cumpridor das leis, vai alterar sua jurisprudência para abraçar a corrente concretista intermediária, como regra, sob os auspícios do ministro Nery da Silveira, que essa foi a corrente dele, defendida por Alexandre de Moraes e que foi abraçada pelo novo diploma sobre o mandado de injunção. Tá bom? Isso não significa que a corrente concretista direta não seja aplicada. Ela é, mas de maneira excepcional. O novo diploma diz que como regra tem-se a corrente concretista intermediária. Por quê? Porque a lei do mandado de injunção dá uma oportunidade para que o Congresso faça a lei, para que o responsável elabore a norma. Se essa oportunidade não for aproveitada, aí o judiciário resolve. Então é a corrente concretista intermediária. Mas tem um detalhe. Pode ser que você já tenha impetrado o mandado de injunção ou outra pessoa e já tenha sido dada essa oportunidade. Nesse caso, o poder judiciário vai direto ao ponto. Então anote assim no seu caderno. A regra, segundo a lei 13.300 de 2016, é a corrente concretista intermediária que outrora fora capitaneada por Nery da Silveira e Alexandre de Moraes, precisamente na 15ª edição do seu curso de Direito Constitucional. Agora, excepcionalmente, a própria lei estabelece que poderá ser trilhada a corrente concretista direta quando já houver, por exemplo, mandados de injunção, mandados de injunção anteriores impetrados. Mas eu falei que havia duas perguntas. Havia duas perguntas. Havia no sentido de existir. Não há flexão de número. A segunda pergunta é, essa decisão vale para impetrante e impetrado ou para todo mundo? Falei que o Supremo vinha adotando a corrente individual. E essa foi a corrente abraçada pelo diploma do mandado de injunção em 2016. A lei 13.300 de 2016 assevera que o mandado de injunção como regra ele vale entre as partes. Até mesmo no mandado de injunção coletivo. anote isso. Com isso meus caros nós encerramos a inconstitucionalidade por omissão. Pois bem encerramos o tema mandado de injunção mas antes de avançarmos vamos responder a uma pergunta de mais um telespectador. Com a nova lei do mandado de injunção qual é a corrente a ser adotada quanto aos efeitos da decisão? Excelente Thais desejo boa sorte também no estudo das ciências jurídicas para você. Obrigado pela sua participação. É isso que precisa ficar claro para quem está em casa. O Supremo Tribunal Federal vinha adotando a corrente concretista individual direta depois da nova lei de mandado de injunção em um esforço de prognóstico presumo eu que o nosso Supremo Tribunal Federal vai cumprir a lei e a lei 13.302.016 de maneira razoavelmente clara sacramentou como regra a corrente concretista intermediária e como exceção a corrente concretista direta como regra a corrente concretista individual para o mandado de injunção individual ou coletivo penso que depois da lei do mandado de injunção essas serão as correntes acolhidas absorvidas pela jurisprudência do STF obrigado mais uma vez pela tua participação pois bem chegou o momento da gente examinar a ação declaratória de constitucionalidade e vai ser bem mais rápido porque os legitimados são os mesmos o procedimento é muito parecido a gente só vai ver aquilo que destoa do comum em primeiro lugar que sentido há em você ingressar com a ação para dizer aquilo que já se presume que sentido existe em ingressar com a ação para reafirmar o que já se suspeita se milita em favor das normas que escaparam do controle preventivo de constitucionalidade uma presunção de constitucionalidade porque que eu vou ingressar com a ação para dizer o óbvio para dizer que ela é o que já se presume somente a partir dessa reflexão crítica você vai entender a ação declaratória de constitucionalidade esse é o buzilis da questão um dos requisitos para a propositura da ação declaratória de constitucionalidade é exatamente a controvérsia judicial relevante ou seja tem que haver uma suspeita tem que pairar uma suspeita uma dúvida fundada uma controvérsia judicial relevante acerca da validade daquela norma a partir dessa dúvida dessa controvérsia de mínima magnitude você tem interesse de agir para propor uma ação declaratória de constitucionalidade é interessante que o objeto da ADC se limita a atos federais leis ou atos normativos federais o estadual não entra porque ela foi idealizada pela emenda 3 de 1993 exatamente para blindar os atos do governo historicamente é por isso que hoje até os dias de hoje ela só blinda atos ou leis federais pois bem então eu falava que a ação declaratória de constitucionalidade ela depende de uma controvérsia judicial relevante e essa essa é a finalidade da ADC o escopo da ADC é converter uma presunção relativa de constitucionalidade em absoluta perceba já se presume a constitucionalidade da lei ou do ato normativo mas a ação declaratória de constitucionalidade vai convolar essa presunção iuristantum relativa em absoluta iuri et de iuri esse é o desiderato da ação declaratória de constitucionalidade a primeira pergunta que se nos afigura é essa controvérsia judicial grifa judicial no teu material ela é quantitativa ou ela é qualitativa essa controvérsia é quantitativa ou qualitativa em outras palavras é uma controvérsia de número ou de intensidade ou de potencial uma outra maneira de te perguntar uma outra maneira de te perguntar é possível que já exista controvérsia judicial relevante no mesmo dia que a lei foi publicada ou uma semana depois de publicada ou um mês depois de publicada o Supremo Tribunal Federal de maneira extremamente recente decidiu que essa controvérsia deve ser qualitativa e não quantitativa então mesmo que poucos dias após a publicação da lei ainda não haja nos tribunais julgados que controvertem quanto a validade da lei se o Supremo Tribunal Federal vislumbrar uma aptidão uma potencial controvérsia significativa ele admite a propositura da ação declaratória de constitucionalidade professor Samuel e se ele não admitir a controvérsia judicial relevante ele pode receber a ADC como se fosse um ADIN uma ação direta de inconstitucionalidade porque elas são fungíveis entre si a semelhança das tutelas provisórias no antigo código a semelhança das ações possessórias do código civil de 2002 uma pode ser recebida como se fosse a outra aliás isso vale também para a ADPF a ADIN a ADC e a ADPF são fungíveis entre si uma pode ser recebida como se fosse a outra indo e voltando é interessante que quando eu julgo procedente o pedido de um ADIN implicitamente eu julguei improcedente o pedido de um ADC quando eu julgo procedente o pedido de um ADC eu estou dizendo que é constitucional então implicitamente eu estou julgando improcedente o pedido de um ADIN isso levou o eminente ministro Gilmar Mendes a dizer que a ADIN e a ADC são ações dúplices ou ambivalentes ou em outras palavras a ADIN e a ADC são ações com sinais trocados é por isso que elas são fungíveis entre si e aliás é por isso que eu sempre defendi que é possível implantar ações declaratórias de constitucionalidade nas constituições estaduais há muito tempo eu digo isso já escrevi sobre isso e já encontrei autores que também escreveram sobre isso Najib Slaib Filho professor Gilmar Mendes defendem que é possível ADC estadual por quê porque se o constituinte originário atribuiu aos estados a representação de inconstitucionalidade implicitamente embutiu nelas a possibilidade de um juízo afirmativo da constitucionalidade se ele deu a ADIN basta virar o sinal ele também deu a ADC professor mas ele não deu não deu porque a ADC foi incorporada por uma emenda não tinha como a constituição de 5 de outubro imaginar que iriam emendá-la para colocar um ADC tá bom quais são os legitimados da ação declaratória de constitucionalidade os mesmos quais são as considerações acerca do procedimento da ação declaratória de constitucionalidade as mesmas considerações evidentemente aqui eu não vou citar o AGU para defender o texto impugnado porque o texto não precisa de defesa talvez ele precisasse de ataque porque a ADC já afirma a validade do texto claro nada impede que o advogado geral da união seja instado a prestar informações não confunda instar o AGU para prestar informações com citar o AGU para defender o texto impugnado são coisas diferentes mas eu já estou deixando claro já estou deixando bem claro que no procedimento da ADC não há citação do AGU para defender o texto impugnado essas são as diferenças básicas entre um e outro quanto aos proponentes depois da emenda 45 de 2004 eles são os mesmos interessante você anotar no seu caderno que jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem admitido que em uma mesma ação você acumule pedidos de um ADIN de um ADC então elas são tão parecidas como duas faces de uma moeda que em uma mesma ação você pode veicular um pedido para declarar a inconstitucionalidade de parte da lei e a constitucionalidade de outra parte essa é a novidade do Supremo Tribunal Federal atento a essa similitude entre essas duas ações pois bem não se esqueçam que eliminar na ação declaratória de constitucionalidade ela tem um efeito um pouquinho diferente da ação direta de inconstitucionalidade se na ação direta de inconstitucionalidade eliminar em geral suspende a validade podemos assim dizer do ato inconstitucional ou da lei na ação declaratória de inconstitucionalidade é possível suspender os processos que envolvem a discussão da lei tá uma diferença sutil mas nada de muito significativo bom eu entendo que já é possível a gente tecer algumas considerações sobre a DPF tá eu não falei na aula de adim por omissão e mandado de injunção mas não custa nada você anotar no seu caderno que não há fungibilidade entre adim por omissão e mandado de injunção tá ao contrário ao contrário da ADC e da adim que o STF admite fungibilidade entre elas não se admite a adim por é fungibilidade entre adim por omissão e mandado de injunção o que é que nós temos então pra falar a respeito da argüição de descumprimento de preceito fundamental pra coroar o nosso estudo de controle de constitucionalidade mais uma vez vai ser bem mais fácil porque os legitimados são os mesmos o procedimento é muito parecido a gente só vai apontar aquilo que destoa agora existem algumas particularidades na argüição de descumprimento de preceito fundamental em primeiro lugar você vai anotar que a lei de regência dela é diferente não é a lei 9868 barra 99 é a lei 9882 barra 99 na argüição de descumprimento de preceito fundamental nós vamos trabalhar basicamente com dois tipos de adpf você tem duas adpf e é bom já deixar isso claro um adpf que a gente chama de ação autônoma e um adpf que a gente chama de ação incidental ou em outras palavras um adpf autônoma e um adpf incidental eu vou começar falando da primeira delas a constituição estabeleceu que qualquer lesão a preceito fundamental poderia ser evitada ou reparada na forma da lei pois bem na verdade ela estabeleceu que caberia ao supremo julgar argüição de descumprimento de preceito fundamental na forma da lei foi isso que ela estabeleceu veio a lei 9882 e criou duas adpf uma adpf autônoma que é uma ação que você entra com ela e uma adpf incidental que vai partir de casos concretos discutidos em juízo vamos começar falando da primeira delas diz a lei 9882 barra 99 que caberá a adpf argüição de descumprimento de preceito fundamental para evitar ou reparar lesões a preceitos fundamentais então é possível uma adpf preventiva ou repressiva e a referência é a lesão a preceito fundamental o primeiro problema que se nos afigura é o que é preceito fundamental o que é preceito fundamental porque a constituição não esclarece a única pista que a constituição dá é preceito fundamental decorrente desta constituição então a primeira coisa que você anota só existe preceito fundamental constitucional claro segunda coisa que você anota é a partir da jurisprudência do supremo e da doutrina que a gente vai construir um conceito de preceito fundamental às vezes na vida a gente não sabe o que uma coisa é mas a gente sabe o que uma coisa não é o supremo tem vários precedentes a essa altura já é possível afirmar com a razoável segurança o que se tem entendido por preceito fundamental anote constituem exemplos de preceitos fundamentais os princípios fundamentais do artigo primeiro ao quarto os direitos fundamentais do artigo quinze ao dezessete todo o título dois e todo o título um o que é que é direito fundamental os direitos e garantias individuais e coletivos capítulo um os direitos sociais capítulo dois os direitos de nacionalidade capítulo três os direitos políticos capítulo quatro e os direitos à existência e liberdade partidária capítulo cinco tudo isso é preceito fundamental também são exemplos de preceitos fundamentais segundo a doutrina os princípios sensíveis lá do artigo 34 aqueles que são tão sensíveis são tão delicados são tão mimimi para usar uma linguagem contemporânea que se violados rendem em sejo a intervenção federal a terminologia vem de pontos de Miranda também esses princípios constituem exemplos de preceito fundamental também por fim segundo a doutrina a jurisprudência do STF constitui exemplos de preceitos fundamentais as cláusulas pétreas as cláusulas de inamovibilidade ou núcleo intangível da constituição tá bom portanto dos princípios fundamentais as cláusulas pétreas nós temos preceitos fundamentais mas como é que funciona na prática essa ADPF você tem uma lesão por ato do poder público não é só lei não é ato do poder público aqui o objeto é muito mais amplo o poder público o poder público por meio de um ato não necessariamente legislativo ele viola um desses preceitos fundamentais você entra com a ADPF para que o Supremo previna ou reprima esse problema eu vou te dar uma dica essa dica é por apreço a didática essa dica é uma dica grosseira mas é uma grosseria que vai te ajudar a entender foi um recurso que eu usei para entender a ADPF e que me dá uma boa compreensão compreensão dela a ADPF autônoma mutatis mutandis mudando-se o que deve ser mudado ela é uma espécie de ação civil pública vamos deixar isso só entre nós grosso modo é como se ela fosse uma espécie de ação civil pública porque é por meio dela que se veiculam as mais diversas pretensões obrigações de fazer de não fazer declaratórias mandamentais não é aquele esqueminha constitucional inconstitucional não são ações em que você pede providências ao STF por exemplo a DPF 347 o que é que se queria que o Supremo proibisse o contingenciamento de verbas do FUNPEN que o Supremo determinasse a obrigação de audiência de custódia que o Supremo obrigasse os juízes a fundamentar suas decisões é uma ação com jeitão de ação civil pública na prática é isso só que o Supremo não tem competência na imensa maioria das vezes para ações coletivas só em casos excepcionalíssimos por exemplo quando há conflito federativo então nesses casos para suprir essa lacuna criaram a DPF pelo menos com essa feição para fechar o sistema de controle de constitucionalidade essa DPF ela não tem suscitado muitos problemas ela não tem suscitado muitos problemas o problema vem agora o problema a polêmica a controvérsia vem com a DPF que versa sobre controvérsias em torno da constitucionalidade de lei federal estadual e sobretudo municipais inclusive anteriores à constituição veja que pela primeira vez você permitiu que o Supremo fiscalizasse a validade de normas até mesmo municipais inclusive anteriores à constituição mas como é que funciona esse mecanismo da DPF incidental aqui é diferente aqui ela nasce de um processo que já existia que já tramitava esse processo tramita regularmente de repente surge a controvérsia constitucional um processo comum entre João e José surge a controvérsia constitucional vamos usar o exemplo da DPF 54 Maria quer abortar o seu filho anencefálico Maria ingressa com o pedido de expedição de Alvará perceba surgiu uma controvérsia que controvérsia como deve ser interpretado o código penal anterior à constituição de modo que se criminalize o abortamento de fetos anencefálicos perceba quem vai julgar se ela pode ou não abortar se será ou não expedido Alvará para antecipação terapêutica do parto vai ser o juiz mas a questão constitucional é cindida aqui há uma cisão funcional vertical na linguagem de Gilma Mendes e é decidida pelo Supremo professor mas como é que isso chega lá no Supremo Tribunal Federal resposta por meio de um dos legitimados do artigo 103 por exemplo o procurador geral da república você exerce o seu direito de petição o procurador geral da república vai e propõe um ADPF indicando dentre outras razões o seu processo como um dos elementos que comprova a controvérsia judicial que também é requisito na ADPF o Supremo julga a questão da constitucionalidade e aí o julgamento daquele processo de expedição de Alvará continua é muito parecido com a reserva de plenário em que a constitucionalidade se desloca para o pleno ou para o órgão especial e o colegiado julga a questão principal na ADPF incidental você para o processo o Supremo julga a constitucionalidade ou não e o processo depois continua para o ministro Nery da Silveira a ADPF incidental tal como descrita por este que vos fala é inconstitucional esse foi o seu voto tá a verdade é que o Supremo nunca terminou de julgar ação direta de inconstitucionalidade contra a ADPF incidental mas na precisa percepção de Gilmar Mendes esse assunto já pode ser considerado sepultado porque quando o Supremo julgou a ADPF 54 implicitamente ele acabou reconhecendo esse expediente é como você dizer que a prisão temporária é inconstitucional mas o Supremo vê a prisão temporária e não faz nada então o Supremo Tribunal Federal já se deparou com ADPF incidentais e nada objetou implicitamente reconheceu a legitimidade desse expediente Alexandre de Moraes também chegou a suscitar questionar isso na sua obra curso de direito constitucional porque de fato você deu poderes demais ao Supremo o raio de atuação foi muito longe municipal e até anterior à constituição quer um exemplo de ADPF incidental um grupo de pessoas ingressa com a ação para que o poder judiciário declare que a marcha da maconha pode ser realizada num dado espaço de repente um mandado de segurança coletivo para que pudesse ser feita a marcha da maconha na década de 90 não podia essa questão pode ser cindida o STF decide se constitui ou não a apologia ao crime e depois o mandado de segurança é julgado pelo juiz bom isso foi feito na ADPF da marcha da maconha porque o código penal é anterior à constituição um outro exemplo de ADPF desse tipo seria por exemplo o de ADPF autônoma essa que lembra a ação civil pública seria aquela de importação de pneus usados as decisões judiciais que permitem importar pneus usados lesionam ou não o preceito fundamental o Supremo Tribunal Federal foi chamado a se pronunciar sobre isso mais uma vez você tem uma arguição de descumprimento de preceito fundamental um ato do poder público que estava lesionando o preceito fundamental qual? o meio ambiente ecologicamente equilibrado essa é a ADPF autônoma eu quero deixar bem claro que para a ADPF ser proposta ela depende do princípio da subsidiariedade ou seja quando não houver outro meio tão eficaz ela vai poder ser proposta vamos usar uma linguagem simples cabe a DIN e a ADC não cabe a ADPF não cabe a DIN e não cabe a ADC certamente ela vai caber eu vou te dar uma dica para a gente ir direto ao ponto se você estudar os votos do ministro Celso de Mello e os votos do ministro Dilma Mendes você vai chegar à conclusão de que outro meio eficaz significa tanto quanto ela se houver outro meio eficaz para sanar a controvérsia tanto quanto ela tão eficaz quanto a ADPF ela não vai ser cabível agora se o meio de que você dispõe é um recurso extraordinário é um recurso ordinário constitucional com a devida venda não é tão eficaz quanto a ADPF tá nesse caso não tem problema cabe recurso extraordinário cabe vai caber ADPF também vamos a mais uma pergunta do nosso telespectador o que significa dizer que a ação direta de inconstitucionalidade e a ação direta de constitucionalidade são ações dúplices ou ambivalentes obrigado Rafael muito obrigado cara pela tua participação significa dizer respondendo ao Rafael que a procedência do pedido de uma significa repelir o pedido da outra e vale a recíproca repelir um ADC significaria na prática afirmar um adim quando eu digo que não está molhado implicitamente eu afirmo que está seco quando eu afirmo que está seco implicitamente eu digo que não está molhado se me permite usando o raciocínio lógico são dúplices ou ambivalentes porque é como se elas tivessem um sinal trocado Rafael obrigado pela tua participação então meus caros sobre a arguição de descumprimento de preceito fundamental eu já deixei muito claro os principais aspectos os principais aspectos mas eu queria antes da gente concluir o nosso bloco fazer uma pergunta para você que está em casa cabe ADPF estadual é possível transplantar um ADPF para constituições estaduais olha que pergunta interessante difícil meus caros o constituinte de 88 ele entregou a adim tanto para o STF quanto para o tribunal de justiça ele não entregou a ADC porque a ADC veio por emenda à constituição mas entende-se que ela pode ser implantada no plano estadual porque ela é um adim com sinal trocado agora o constituinte de 88 só entregou a ADPF ao STF ele não entregou a ADPF aos TJs e podia tê-lo feito porque ele entregou a adim para os dois mas só entregou a ADPF para o Supremo a todas as luzes salvo o melhor juízo na minha pequena opinião tem-se aí um silêncio eloquente uma vedação implícita o que eu quero dizer com isso é que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não pode a meu sentir ser transplantada para as constituições estaduais não há que se falar aqui em princípio da simetria porque a arguição de descumprimento de preceito fundamental é matéria tipicamente de processual de direito processual se por um lado o artigo 125 da constituição permite que as cartas estaduais apontem as competências dos tribunais de justiça por outro lado o artigo 22 inciso 1 da constituição estabelece que somente a união pode legislar sobre direito processual logo não seria franqueada aos estados transplantar ADPFs para as unidades federativas eu quero dizer com isso não cabe ADPF estadual ao contrário da ADC estadual ao contrário da DIN estadual essas são plenamente possíveis essas podem acontecer perfeitamente para encerrar com chave de ouro a nossa abordagem sobre a ADPF duas últimas informações a previsão do amigo da corte do amigo Skurie foi explicitada para a DIN mas o Supremo Tribunal Federal por meio de uma analogia tem estendido essa possibilidade para ADC e para ADPF também tá certo e por último o Supremo Tribunal Federal não tem admitido ADPF não tem entendido que isso é lesão a preceito fundamental quando se trata de ADPF para questionar PECs então não cabe ADPF contra a proposta de emenda à Constituição não cabe ADPF contra texto de súmulas nem súmula e nem súmula vinculante isso não é admitido pela jurisprudência da STF não foi admitida ADPF contra o veto presidencial também tentaram fazer isso tem sido comum a utilização de ADPFs que envolvem indexação a salário mínimo se um determinado ato administrativo de um estado da federação pode ou não ser indexado ao salário mínimo isso tem sido considerado como matéria típica de ADPF bom eu espero que tenham gostado nós ministramos um curso de muito fôlego sobre controle de constitucionalidade partimos da teoria geral passamos pelo controle difuso entramos no controle concentrado examinamos a ADIM examinamos a ADC examinamos a ADPF examinamos a ADIM por omissão e abordamos o mandado de injunção além do controle difuso e da teoria geral nós só deixamos de fora o estudo da ADIM interventiva que não tem tido tanta relevância não tem tido tanta preocupação da doutrina e não tem incidido nas provas de concurso público para as carreiras jurídicas do nosso país eu espero que tenham gostado fica aqui o meu abraço e os meus votos de que façam bons estudos foi uma satisfação até a próxima oportunidade ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet basta acessar o site tvjustiça.jus.br e você também pode